Onde está o meu dinheiro? É o seguinte, a gente construiu essa casa aqui, aliás, no último episódio no canal do André, se você não viu, está lá, o canal do André e do Maid estão aí na descrição, e tem algumas criadinhas básicas, cama, baú, puta, aliás, o Maid precisava dormir, hein, velho, se morrer, fodeu. É, então, a gente vai resgatar o Megão lá, ele tem uma cama lá já. Então bora, Maid, cola aí na grade, a gente vai lá resgatar o Megão. A gente vai resgatar o Megão e o Piroquinha estão lá, ilhados, sozinhos, abandonados, vamos lá resgatar isso. Adoro. O Megão era um traveco que o Dresden queria pegar, só que eu peguei ele. Tipo, é sério. Só que a gente só descobriu que ele era o traveco, depois você pegou, né? É, depois que eu peguei. A gente arrumou a tradução. Acontece, né? Acontece. O Carnaval está chegando, você está só preparando aí. Está escrito O Mineiro no nome do... Nossa. Mineiro, minerador, sei lá. Acho que era O Mineiro, meu, puta que bosta. Peguei ele. Pegou o cara lá de Belo Horizonte, lá. O André, você lembra, eu já estou andando aqui, mas... Aqui, ó. Ih, começou a chover nessa porra. Puta que merda. Estão caindo pubos lá. Ô, vê se com essa parada aí que você pegou de ferro, quebra isso aqui, Patif. Com esse ferro novo aí. Eu deixei a picareta lá. Puta que pariu. Eu sou muito homossexual, você. Por que você rebola quando você anda, Drizzy? Porque é o meu charme para conquistar as gata, né, mano? É o mod da vida real. Olha a ponte que o Patif tentou fazer aqui, ó. Olha aqui, que ficou muito... Oi, piroquinha. Sai da chuva, amigão. Vai pegar uma... Uma pneumonia aí. É o meu piroquinha, mano. Não encosta nele. Ó, chega aí para conhecer o Travecão. Está aí, ó. Desesperada. Megan, o Mineiro. Cadê o Patif, mano? Estou aqui, eu tinha me perdido. Vai lá, pede para ele seguir você, que você que tem intimidade com ele. Está bem, amor. Siga. Já pega a cama aqui, mano. Deixa eu pegar a cama aqui. Ah, e tem um forno também. Deixa eu pegar o forno. Megan, o Mineiro. Tem algumas coisas nesse baú aqui, velho. Tem o quê? Tem comida? Tem. Comida é bom, porque a gente está com fome. Ó, estou dando uma olhada aqui por fora. Aí essa casa aqui a gente achou uma sorte, meio. A gente achou uma cagada, velho. Aí estava desesperado, procurando um teto para não morrer. Caramba. Seu cachorro está me seguindo também, André. Tem uma vista boa. Deixa eu passar por esse bicho de trás de mim, André, caralho. De quem? Esse cachorro chato aqui. O Mineiro gostou doido para aqui. Ele quase me comeu. Ele me atacou da última vez, eu tenho medo dele. Mas ele estava só me seguindo. Megan, sai de perto do cachorro. Megão, mano. Magão, respeita a opção sexual, rapaz. Ele é a mulher, então tem que ser Megan. Vem, Piroquinha. Por que que o Piroquinha não está vindo atrás de mim, mano? Então, ele está seguindo quem essa porra aí, esse cachorro? É, cadê ele? Vem, vem, vem. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vem, vamos lá. É, vambora. Não demorou, a gente já pegou aqui as fredinhas. Partiu! Ainda bem que você sabe, André, porque eu perdi daço, velho. O resgate do... Do soldado... Do soldado... Do soldado... O resgate do soldado Piroca e do soldado Megão. Mano, foi um acidente. O Megan está seguindo você, eles não vão se teletransportar para casa essa noite. Beleza. Ah, é que a casa dela está como ali. É. Não dá. Não toma hit, não, Piroquinha. Ai, caralho. Eita. Eita. Olha, tem uma caverninha aqui, mano. Ah, mas vamos deixar eles lá primeiro, depois a gente explora. Bora. Tem que explorar umas cavernas aí, cabulosos. Caraca, velho. Tem um resgate do Traveco, Megan. Missão número 1. Oh, mano, sem maldade, eu quero enfrentar aquela caverna lá. Eu estou muito curioso para ver o que tem ali, André. Onde que fica? É aqui, esse castelo aqui do lado. Aqui, ó. E tipo, ele tem um subsolo muito grande, mano. Muito grande mesmo. Aqui? É, só que a gente está com medo de ir lá, tá ligado? É, tipo, tem uns bichos mó OP lá com armadura e os caralho. A gente vai se armar primeiro, depois ir para lá. É, na chuva, a noite, não nasceu. Vem cá, Megão. Deixa eu definir aqui a casa dele. É... Vai parar de te seguir. Marcar casa e ficar. Beleza. Aê. Eu vou... Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Ó, tem 19 Cooper aqui. Pega metade de cada um de vocês aí no forno e faz, tipo, pelo menos uma picareta, tá ligado? Puta, mano. Eu estou com fome pra caralho. Ferrou. Deixa eu fazer uma picaretinha. É preciso de madeira, mano. Você tem madeira? Eu não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tábuas, tábuas... É, eu não consigo fazer picareta com essa porra, não. Pô, como não? É um graveto e três em cima. É um T, faz um T. Não, sim, eu estou ligado. Opa. Ele não cria. Então, me dá que eu crio. Como que solta madeira? É, é só clicar fora. Seleciona no inventário. Tem que clicar fora. Aí. Porra, André, como você não consegue criar um negócio, caralho? Não, ele não aparece. Eu coloco certinho e não aparece. Ah, é que eu estou com um graveto de natura. Eu estou com um graveto diferente. Ah, é velho. Dropa um gravetinho pra mim. E já dropa uns ferrinhos desse aí também. Eu dropei tudo que eu tinha de madeira, velho. Então, o made pegou esse ordinário. Vamos aí, ó. Não, não faz isso não. Aperta, aperta... Que botão que aperta é Q pra dropar. Colar com a tua mãe, aperta Q. Eu vou lá pegar madeira normal. Deixa de ser preguiçoso, Dweezy. Trabalha um pouquinho aí. Filho da puta. Pô, cadê os ferrinhos lá? Ah, tá aqui. Deixa a madeira no chão, velho. É que eu estou com o inventário cheio. Tem que pôr umas coisas no baú aqui. Vou pôr você. Eu? Vou pôr você. Vou pôr você. Vou pôr você. Vou pôr você, você, você. Demorou. Você, você... Não, essa é a madeira não. Beleza, estou pegando mais madeira aqui fora. Mano, a gente... Oh, sem maldade, eu vou morrer de fome. Tipo, é bem sério. Vamos comer, vamos comer. Eu tenho... Oh, André, André, você colocou a cama do mage aí? Está aqui, ó. O mage dorme no meio. Oba, estou no meio? Cadê você, Pati. Mas e o Traveco? O Traveco, ele não dorme. Aí, ó. Ah. Oh, valeu, André. Ué, durma aqui no cantinho. Então, vamos dormir os três aí pra já gravar a sua... Peraí que eu deixei o... Bora. Vai. Dorme no meio, mate. Nossa, que viadagem. Ah, se deu mal, se deu mal. O mega vai deitar aqui também, fica em tranquilo. Oh, o cachorro está com o focinho no cu do meio. Nossa, que viadagem. Eu achei que era o Pati. Gente, o que é uma delícia, hein? Eu vou pôr umas carninhas pra assar ali. Demorou. Oh, me dá um sarrinho daquele lá, Pati. Eu dropei tudo pra você. Caralho, por que você pegou tudo, mano? Deixou uns no baú. Deixa eu fazer uns bangs aqui. Cara, o Creeper estourou aqui perto e abriu uma caverna. Nossa, tipo, ele abriu uma caverna muito grande, sem maldade. Mostra, mostra pra galera o que é esse ferro que a gente tá usando, Pati. Ah, é verdade. Pessoal, isso aqui é de um dos mods, a gente não faz ideia de como é. Deixa eu ir lá, deixa eu ir pegar. Não tem bosta nenhuma na caverna. Tem uma tocha. Sabe, meu Deus, por quê. Ah, e tem aqui, ó. Ele dá nesse bagulho aqui, ele chama Copper. Eu não sei o que significa. Acho que Copper é latão, se pá, velho. E ele é tipo... O mage manda, o mage é gringo. O que é Copper, mage? É Copper, pô. Não sei como é que fala em português isso. Copper é Copper, pô. Você não sabe o que é Copper? Não é possível. Ah, fica absurdo, cara. Meu Deus. Ó, mano, eu... E é equivalente ao bagulho de ferro. Tipo, só não dá pra fazer as coisas que você faz com ferro. Tipo, balde, isqueiro. Ah, deixa eu ver se dá pra quebrar essa porra branca. Dá pra você fazer picareta. O sal. Ah, dá pra quebrar o sal, ó. E que... Olha, tem um... Tem um... Cobre. Ah, é cobre. Ó, tinha... Olha, e a espada é boladona, mano. Caralho, que foda. Você fez o quê? Tem uma flecha no seu pescoço. Eu fiz a espada e uma picareta. É uma flecha. É uma tatuagem, é uma tatuagem, é um piercing que eu decidi pôr aí, que diz que vai ser muito usado nos anos de 1967. Piercing no mamilo aí? Ótimo. Demorou. Ó, eu tô... Ah, é boa, André. Você tinha comida. Te amo. Tava com bastante comida. Demorou. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer com esse cobre, ó. O que dá pra fazer com esse cobre, então, é armadura. Deixa eu pôr aqui. Dá pra fazer uma furadeira. Furadeira. Furadeira? Dá pra fazer furadeira. Tipo, uma furadeira não, uma escavadeira, na real. Caralho, que loucura. É, armor, ele é o substituto do metal, né, mano? Dá pra fazer uma chave de fenda, que eu não sei pra que que serve. Mano, tem muita coisa nesse mod, velho. Ficou até perdido. Caramba. A gente vai ficar eternamente aqui. Bom, eita, tem um esqueleto me olhando ali. Vamos se aventurar? Vamos. Vamos começar por aqui, ó. Porque eu achei uma entrada pra entrar naquela porra lá. Dá pra entrar por aqui, ó. Deixa eu pegar esses bagulhos já. Só deixa eu guardar as coisas que eu tô levando. Gente, não precisa descer tudo aqui, ele fica mais fácil de voltar. Eu tô guardando tudo aqui porque eu vou levar só uma... Puta, pior que a gente precisava... Será que... Vamos tentar fazer uma armadura com essa porra aqui. Deixa eu ver se já dá pra fazer. Bom, eu tô no esquema. Preparado? Ah, dá pra fazer armadura já com essa porra, mano. Dá, caralho. Dá pra fazer com o Iggles. Você tá levando quantos na aventura, maldito? Pô, vamos catar mais esse bagulho então, Patif. Fazer uma armadura full dessa porra antes de entrar lá. Demorou, então. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou cortar um pedacinho agora do vídeo enquanto a gente pega esse negócio aí. Olha, André, que safado. Ele tá todo full set. A gente aqui... É, eu peguei tudo. Somou trouxa. Que desgraçado, velho. Esse aqui é o que eu fui pegando. Mas, bom, enfim. A gente vai rapidinho. Eu vou fazer um corte rápido. E eu volto daqui a pouco quando a gente estiver com o full set de Cooper. Então, até daqui a pouco. Pessoal, no meio da madrugada o Megão aqui tava dormindo e a gente fomos atacados, velho. Tem uma horda de zumbis aqui na porta. Repete, repete o jeito que ele gritou, Patif. Repete o jeito que ele gritou acordando a gente. O Megão acordou gritando a gente assim. Eita, caralho, fodeu. Eita, pera. E a gente vai matar aqui os zumbis. Velho, ele me enquadrou aqui. Tô no cantinho, tô com medo desse trabeco. Olha a cara que ela tá olhando pro Meijinho. Não faço, velho. De apaixonado. Nem é um trabeco, mas ele está o Meijinho. Olha os esperas. Agora lá, vamos aniquilar esses rapazes. Vamos deixar eles entrarem, vamos deixar eles entrarem, vai. Abre essa pasta, vem. Dá pra não matarem o Megão. Boa. Eles deixam carne, beleza. Aê. Já era, mano. Pô, mas então a gente vai aproveitar o flow e ir pro bagulho? Bora. Eu vou só então... Toma cuidado também com os mops. Deixa eu só ver como que vai ser, como é que faz aquela armadura lá. Mas eu só vou meter a armadurona louca aqui dos Paranau. Eu já vou... Olha, eu entrei naquele buraco lá, que fica bem do lado da casa aí. Eu já vou abrindo o caminho aqui então. Beleza. Eu vou fazer a botinha também, que já era o teu esquema. No flow. Boa, garota. Então, pessoal, como a gente falou, a gente pegou tipo o Copper Iron lá, né? O latão. E a gente tá quebrando um galho. Eu me disse, se você precisar, tem mais seis aqui, ó, nesse forno. Beleza. Deixa eu ver aqui. E a gente... Ó, tá toçado a sua perna. Tá. Caraca, tem um monte de bife cru aqui, vou deixar ele assando também. É, eu coloquei uma galera aí. Eu não tinha mais carvão pra fazer. Beleza. Ó, aqui a gente precisa tocha, picareta, espada e carne, né? Pelo menos umas quatro carninhas. É, eu tô com dez carninhas de porco aqui, se alguém precisar daí. Beleza. Ah, é, garoto. Os armadouros super, agora. Ó, garoto. Ô, Meid, você pegou comida só? Hum, tem carne aqui, eu acho, velho. Ó, eu achei alguns carvões aqui. Tem carne podre. Só preciso de madeira, mano. Ó, nesse baú aqui tem carne de porco assada. Pega um negocinho branquinho aí no final e deixa os itens de valor, tipo os metais e tal. Tipo, só vai ter o que precisar mesmo. Cheque. Ok, você vai precisar do quê? De espada, picareta e... Ah, se você conseguir fazer uma picareta de cópia aí, de latão, também ajuda, velho. Ué, já tô, já deixei o caminho aberto aqui. Vamos onde? No castelo mesmo? É, mas vamos entrar por baixo do castelo, fica mais fácil ficar descendo aquele montarel de escadas. Eu não sei o que você tá. Eu fiz um... Aqui nessa caverna, que tem lá da casa. Ah, tá. Saquei, saquei. No que o Creeper fez, né? Deu vocês, ok. Coloca aqui, ó. Caraca, moleque, a gente tá todo boladão, moleque. Aí sim, hein? Parecendo o Cavaleiro do Zodíaco agora, velho. Aí sim. Como que tá o armor de vocês ali em cima da vida? Tá faltando quatro só pra ficar full? Tá faltando um, dois, três, quatro, cinco no meu. Acho que é por causa da calça, então, que tá diferente. Mas a calça é encantada, então tá valendo. Bom, bora lá. Vamos lá, gente. Caralho. Ó, aqui já tem uma bruxa. Meu Deus, tem uma bruxa já. Vai, já, junta nela, junta nela. Bom, morre, 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 morre. Aqui está embaixo dessa escada aqui, mesmo. Ó, tem um bolo lá, ó. Calma aí, calma aí. Vamos entrar aqui, ó. Porque aqui lá no final tem um bolo e já tem um baú, mano. Como é que abre isso aí? É só com picareta. Descendo aqui, ó. Beleza, bora. Eita. Essa aranha ali. Ó, já toma cuidado, mano. Ó, tem um baúzinho aqui. Caralho, achei uma poção já, um pão. Ok, vamos pegando e depois a gente vê o que são as paradas. Tá, beleza. Olha, eu tenho um bolinho aqui. Ih, armadilha. Armadilha esse bolo. Não, eu cliquei nele já, não aconteceu nada. Tá de boa? Não! Ai, que isso? É com o direito que come. Ah, eu não sabia, velho. Eu quebrei ele, desculpa. Ó, tem umas tochas. Vou pegar essas varetinhas aqui também. Demorou. A caberneta tá bem iluminada, velho. Tá tranquilo. Boa, é. Tá legal, tá legal. Não, tranquilo. É, aqui é sem saída. Vamos ver do outro lado lá, depois a gente vai explorando. Ah, o Major Show aqui aqui. Eita, o Major Show aqui alguma coisa, velho. Que isso? É, isso aqui você acha lá no Nether. Eita! É tipo uma lâmpada, uma pedra-lâmpada. É essa. Ó, deixa eu meter uma tocha aqui, foda-se. Bora. Caralho, deixa eu pegar uma arvorezinha aqui e depois eu vou plantar pra ver o que que nasce. Bora. Ih, cara, tem um spawn ali, ó. Ali vai ser foda, hein. Vamos, vamos, ah, aqui tem de aranha. O da aranha, vamos na aranha ou no outro? Qual que é? Esse aqui. O outro tá mais vazio. É, mas tem várias paradas. Não, não, é que ele é mais vazio porque tá... Ah, vamos aqui. Nossa, tá cheio de aranha ali, velho, parece. Já vou quebrar lá o spawn de qualquer coisa. Me segurem aí. Puta, socorro, socorro, socorro. Eu caí, eu caí lá embaixo. Pita merda, puta merda, ferrou. Pula, pula, desce, desce. Sai daí, sai daí, sai daí, desce aqui, desce aqui. Caralho, velho, tem um esqueleto muito boladão ali, velho. Nossa, ele tá com diamante. Morreu, morreu, morreu. Aí, aí, matamos. Puta, mas o spawn ficou lá. Ó, achei ferro aqui. Peraí, o spawn ficou lá, velho. Tem que destruir essa coisa, nós vamos ficar na cena. Não precisa destruir, não. Só coloca um monte de tocha em volta. Não, destruí, destruí. Ó, tem mais spawn aqui de aranha. Caralho, olha o que eu achei, mano. Eita, que é isso? Que é isso, dude? É um bagulho pra encantamento. Caralho, que da hora. Eita, tô levando o tiro, tô levando o tiro. Tá, desceu, desceu. Tá de sniper aí, ó. Sou eu, sou eu. Eu vou quebrar essa porra aqui, mano. Não precisa fazer um livro de encantamento, velho. Puta, que bom, velho. Caraca. Deixa eu jogar umas coisinhas fora. Eu preciso... Eita. Tem mais spawn aqui, ó. Peguei. Tem spawn por aqui, peraí. Vamos subir, mas não a gente vai se perder. Vamos subir, outro ritmo lá. Eita. Não vamos continuar descendo, não? Não, vamos... É que lá tem mais coisa pra gente explorar. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Ó, tem dois, vem, vem. Bate neles pulando, mano. Aqui daí dá crítico, ó. Bate enquanto pula. Aqui tem um spawn. Deixa eu já eliminar ele. Já vamos quebrar, velho. A gente tem que limpar isso aqui tudo. Tem que voltar, cara. É, vamos voltar, mas a gente vai acabar se perdendo. Achei uma túnica de cor encantada. Estanho. Cobre. Batata assada. Carne. Eu tô colocando umas coisas aí que eu não vou usar. Poção de resistência ao fogo. Beleza. Bora. Mano, tem muito... Vamos subir lá, velho. Que isso? Vamos por partes. Vamos com calma, vamos com calma. Mas vamos terminar de limpar então, pelo menos... Caralho, olha essa sala aqui da hora, mano. Muito louco, velho. Vamos fazer uma assim na casa, ó. Não, mas depois a gente desce aqui, Paty. Vamos limpar lá em cima primeiro. A gente vai descendo, tipo, limpando por andar, tá ligado? Aí deve fazer uma escadinha. Por que você tá... Eu vou fazer uma escadinha aqui. Ó, tem ferro. Mais ferro ali em cima. Colocar mais um bagulho aqui. Boa. Vou subir aqui, vou seguir o Patif. Bora. Eu vou dar um bagulho por ali, ó. Eu já vim pegar só o metal. Aqui agora, aqui, ó. Dá pra subir por aqui. Dá uma aranha aqui esperando a gente. Um baúzinho. Tem pão. Pegar uns ossos. Escolhi um loot aqui, hein. Mais armadura. E um baú. Bora. Onde? Vamos ver o baúzinho aqui. Madeira. Ó, o Patif. Tem que ir iluminando, velho. Senão fica muito escuro no vídeo, mano. Todo lugar que você entrar que for escuro, assim, ilumina. Bom, demorou. Tô tranquilão. Batiu. Aham. Bora. Túnica de couro. É, eu dropei uns carvões aí. Acho que eu... O... O mate pegou. Guardei, mate. Peguei. Ó, tem aqui, ó. Tem aqui. Bora, vai. Dá pra não cair, que tem um buraco no meio aqui. Cuidado. Boa. Nossa, tem mais uma escada pra descer, mano. Deixa, deixa marcado, assim, ó. Uma torre aqui, pra gente saber que aqui tem uma escada pra descer depois. Tá, beleza. Deixa... É. Aí, foi, foi. Demorou, bora. Aqui, sem saída? Sem saída. É, sem saída. Vamos entrar no das aranhas lá, agora. Vê o que a gente acha lá. Tem que tomar cuidado com os buracos que ficam, mano. Ai, cai. Ai, eu falo, ele cai bem na hora. É, na hora. Foi exatamente. Vai, eu vou fazer só esse buraquinho aqui, só pra matar as aranhas. Pô, nossa. É muita, velho. Ainda bem que não são venenosas, né, mano? Por enquanto. Vamos lá. Bora. Entrei. Caralho. Eu vou lá no spawn. Ai, meu Deus. Ai, foi, mal. Bati em alguém. Vem, 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 vem. Foi, eu fui, elmo de boa. Já fechei isso aqui. Já foi. Olha um elmo aí. Alguém pegou um elmo top aí. Boladão. Foi o mate. Foi. Peguei, peguei. Eita, aranha. Essa daqui tá cheio. Caramba. É o potife, velho. Outro negócio boladão ali no chão. Espadinha, poção, beleza. Vou pegar esses ossos aqui que eu já tô com um lote de ossos mesmo. Caraca, moleque. A gente tá boladaço, velho. É, cara. Pegamos coisa pra caramba. Caralho, isso aqui vai levar uns 15 episódios pra explorar tudo. Não é, puta merda. Eu vou subir de novo, mano. Eu vou ver o que tem mais lá pra cima. Ó, tem um spawn ali embaixo de que porra é que é ela? Ah, já tá. Nossa senhora, meu Deus. Já tá donado já. Você não fez escada, André? Filha da puta, ele não fez escada, não é? É, não. Travou a gente. Não, quebra as pedras aí e sobe, mano. Legal. Peraí, meia aqui, ó. Vamos dropar aqui, ó. Sobe aqui, atrás de mim, ali. Tá indo. Ah, acabou meus cubos. Puta que pariu, tá me tirando. Peraí, André. Eu vou dropar pra você. Eu tenho... Não, não tenho. Tem pedra. Peraí, pula aí. Pula. Fica pulando, fica pulando que eu vou pôr. Pula os dois juntos. Não, mas peraí, eu queria colocar um embaixo ali, ó. Não, só volta, só volta, Patife. Peraí, dá pra fazer um aqui, ó. Aí. Bom, já era, já era. Mano, o André é sério. Foi sem querer. Eu tava ajudando você, porra. Ah, agora eu caí. Ah, puta merda. Ainda bem que eu fiz escada, ó. Ah, não, mas eu caí no lugar certo, que a gente ia ter que descer aqui, ó. Eu tô aqui na sala onde eu achei o livro. Não, mas peraí, vamos subir e guardar as coisas pra eu finalizar esse episódio aqui. Ai, caralho, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Cadê você? Ai. Nossa, eu consegui matar. Eu tô com meio coração. Volta, filho. Onde você tá? Spawnaram os bichos. Eu tô aqui embaixo, onde a gente achou os livrinhos lá, os bagulhos. Sobe rápido, eu quero terminar esse episódio. E... Eu caí, na real. Aí, um Creeper. Puta merda. Cadê você, velho? Eu tô aqui onde a gente achou o livrinho, mano. Já matei. Tá lá do outro lado. Tô subindo. É que eu caí e fui fugindo do esqueleto e fui lá pra conta que pariu. Bom, eu vou subindo então, pessoal. E só pra guardar as coisas. E é assim que vamos terminando esse episódio dos mitos caçadores. Agora com a participação do Maid aqui, que já deu sorte pra galera. Do Maid e canal do André estão aí na descrição pra que vocês possam continuar acompanhando essa série que vocês estão pedindo tanto. E sempre que possível a gente vai tá gravando aí. Mas é que os horários são bem complicados, galera. Mas a gente vai trazer o máximo possível de Minecraft aí pra vocês que curtem. É, se vocês estiverem gostando, deixa aquele likezão maroto pra dar aquela forcinha. Importante isso. E acompanhar... E pode esquecer de se inscrever no canal. Todos os episódios em todos os canais. Afinal de contas, tem episódio no canal do André. E talvez tenha episódio no canal do Maid. Ainda a gente tá vendo como é que vai ficar. Então, se inscrevam no canal da galera. Muito obrigado vocês dois por terem participado. E você aí, por ter assistido. Um beijo na bonda de todos vocês. E até a próxima. Valeu!